Alô povão, agora é sério, você está no BlackSafe, serviço de preto, melhor serviço da praça. Isso aqui é o Zion, zagueiro do Botafogo. Então vai colar daqui a pouco. Zion, diz pra mim, qual é o endereço do Instagram? O Instagram é Zion Project, Zion Underline Project. Exatamente, Zion Underline Project. E você quer saber um pouco mais sobre esse atleta que joga aqui no Botafogo? Muito bem, você procura lá, Zion Underline Project. É, exatamente, no Instagram. Tem no Facebook também, Zion 98. Zion 98, então fique ligado. Então trabalho e projeto com ele, muito bom, o projeto está muito bom. Hoje aqui tivemos um jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, sub-17. O Botafogo encarou o Grêmio, empatamos 1 a 1, semana que vem temos. Quinta lá já. Quinta já lá no Rio Grande. E eu conto com a torcida, todo mundo do Botafogo aí, então cola na banca, o baralho é bom. Vamos tentar passar essa, daqui a pouco a gente está nas quartas de finais. Aí os jogos vão começar a seguir a televisão, nada. E eu quero contar com você. Então fique com a gente, Black 7, Serenio de Preto, o melhor Serenio da Praça. Um abraço, valeu. Valeu. Olha aí a galera, ó. Engenhão, bombando. Valeu. Obrigado.